A história de Santos Dumont em um minuto Alberto Santos Dumont foi um inventor e pioneiro da aviação brasileira que nasceu em 20 de julho de 1873 em Minas Gerais. Ele se mudou para Paris em 1891 e começou a trabalhar em projetos de balões e dirigíveis. Em 1901 ele ganhou o prêmio Deut de la Merge por ser o primeiro a completar um voo circular em um dirigível. Em 1906 ele construiu o avião 14 Bis, que fez o primeiro voo motorizado público bem sucedido da história em Paris. Em 1909 ele construiu o Demoselle, um avião que se tornou popular entre os entusiastas da aviação e contribuiu para a disseminação do voo. Santos Dumont também inventou outras coisas como relógios de pulso. Infelizmente, Santos Dumont sofreu de depressão e, em 1932, cometeu suicídio no Guarujá, São Paulo. Sua contribuição para a aviação e inovações técnicas o tornaram uma figura importante na história da aviação.